O que é isso? O que é que eles estão aqui para começar? Bem, vamos descobrir. Uau, aquele bigode. Quase tão impressionante como o teu. É, não está mal. Não. Ah, correto. O Condon tinha a alcunha Billy Manetta. Acho que mandou fazer uma mão. Nada. Nana. Hum. Hum. Olha para as estrelas. São iguais às das insígnias do Avery e do Toon na outra sala. Ei, tens razão. Aqui está o outro daquele padrão de estrelas. Sim, mas este é um pouco diferente do primeiro. Ah, pois. Bem visto. Obrigado. Eu não sou só uma carinha laroca. O que é que achas? As insígnias do Avery do Toon. As estrelas estavam alinhadas, lembras-te? Aposto que estas também se alinhou. Hum. Hum. Vamos lá. 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 Nada. Nana. Hey, o Richard Want. Ele e o Baldridge andavam a competir pela melhor peruca. Aham. Vamos lá. Vamos lá. Hmm. 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 Vamos lá. 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 Nada. Nada, 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 nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada.